Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu vim aqui explicar para vocês, gente, como é que pega as roupas do evento, os quatro conjuntos do evento, olha lá, vocês já estão vendo as badges ali, já recebi duas, as quatro roupas do evento e mais a caixa amarela, tá bom gente? Então é assim, automaticamente eu já entrei aqui, o cara já começou a jogar um monte de caixa, provavelmente isso vai acontecer com vocês também, vai ter algum ADM, vai ter alguém que pegou lá, fez a missão lá, vai começar a jogar umas caixas e você pega essas caixas, pegando se eu não me engano quatro caixas, você já pega aquela caixa amarela, essa caixa mesmo que está aqui, ela cobre a cabeça, é uma caixa um tantinho feia, mas é a primeira caixa, só de você entrar, você já ganhou quatro roupas e ganhou esta caixa, ok? Aqui você não precisa fazer mais nada, ok gente? Então é isso, aqui você pega, entrou, ganhou a badge das roupas, aparece quatro badges ali, para mim apareceu só duas, mas eu ganhei já, são um conjunto rosa, você vai ganhar um conjunto verde, um conjunto azul e um conjunto roxo, tá bom gente? Você olha lá no seu inventário, só de você entrar no evento você já ganhou, agora eu vou ensinar vocês a pegar as outras caixas, a caixa amarela você pega aqui e as outras nós vamos pegar em outros jogos, ok? Fica aqui comigo. As caixas são cinco, então nós já pegamos aqui essa amarela, aqui que nós estamos vendo, que nós estamos vendo aqui jogadas no chão, aí nós vamos pegar agora a rosa, a roxa, a verde e azul, então fica aqui comigo e até o próximo vídeo.